A minha relação com São Paulo é muito assim de passagem, porque eu sou nascida, quer dizer, nascida não, criada em Santos, mas eu tenho lugares que me marcam em São Paulo. O primeiro hospital das clínicas foi onde eu nasci. Eu nasci lá em 1º de agosto de 1980, muito por um acaso, porque minha mãe veio visitar uma tia minha, irmã dela, que morava aqui em São Paulo, grávida, e o médico disse que eu ia nascer só para o meio, para o final de agosto. Então minha mãe veio visitar essa minha tia, e eu, mas é que eu acabei nascendo no dia 1º, que eu nasci no hospital das clínicas, fui registrada aqui num cartório no Jardim São Paulo, tá lá no meu registro, e depois minha mãe logo volta para Santos, depois quando ela tem alta. Então foi um lugar do meu nascimento, eu nasci aqui e cresci em Santos. Então isso para mim tem um valor muito simbólico, eu acho que, de certa forma, eu quis que meu nascimento fosse aqui, já que eu adiantei tantos dias para nascer. Então eu ter nascido aqui no hospital das clínicas, eu acho que já mostrava, me dava um indicativo de que eu ia passar boa parte da minha vida aqui em São Paulo, como vem acontecendo nos últimos anos. E aí